Música Não é pequeno, mas o que importa é que Deus faz presença neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero deixar um versículo que diz assim. Quando ouvi a palavra, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive de joelho, orando perante o Deus do céu. Aleluia! Vemos aqui um homem, aleluia, qual o aleluia dentro? Aleluia, ele tinha tudo, mas no mesmo tempo ele não tinha nada. Aleluia às vezes, irmão. Aleluia mesmo, ele estava num palácio bem confortado. Aleluia tinha o seu alimento. Aleluia tinha a sua bebida, tinha a sua cama, tinha tudo, mas não tinha nada. Aleluia, porque quando nós, irmão, se acomodamos, nós não temos nada. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que Deus teve que criar uma situação. Qual essa situação, aleluia, a qual, aleluia destruiu a cidade, aonde ele foi criado, aonde os seus pais moravam, aonde o seu pai alimentou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E quando foi o moço lá, disse, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Eu creio que tinha oração Eu creio que tinha Aleluia clamor E estou dizendo em minha saia Saia do palácio Porque eu quero mostrar para muita gente Que eu levanto o homem Eu levanto uma nova cidade Eu levanto um novo portão Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 o rei Aleluia para mim, irmãos Como muitas pessoas Dizendo por que está batido Por que está assim Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia a minha cidade Onde o meu pai morava Onde o meu pai está enterrado Está destruída Deixa eu ir Aleluia levantar os muros Aleluia Temos que querer, irmãos Temos que sair do acomodismo Aleluia É isso O Senhor O Senhor Aleluia Aleluia Onde você não tem força Pede para Ele Que Ele vai te dar Aleluia Agradeça a sair do meu pai E é isso O Senhor Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto